Vou dizer o que sei, lugar sem lei que me incendeia Ó você, meu amor, viveu sem ver Evidente o espaço, eu sei Nesta noite equatorial vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Guarador tropical, lugar sem lei Meu adeus, minha vila, meu adeus sideral Ninguém notou, nesta noite nasceu meu pai Pelo dia equatorial vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Nesta noite equatorial vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Nesta noite Nesta noite Pelo dia equatorial vou sair outra vez Onde morre a trilha do meu silêncio Vou te buscar Vou te buscar Onde morre a trilha do meu silêncio